Tenho aqui uma função h de n e vamos supor que ela define explicitamente os termos de uma progressão. Deixem-me fazer uma pequena tabela. Temos n e depois temos h de n. Quando n é igual a 1, h de n é menos 31. Menos 7 vezes 1 menos 1, o que será, isto é apenas 0, então será menos 31. Quando n é igual a 2, será menos 31, menos 7 vezes 2 menos 1, 2 menos 1, isto vai ser simplesmente igual a 1, menos 31 menos 7, o que é igual a menos 38. Quando n é igual a 3, será menos 31 menos 7 vezes 3 menos 1, que é apenas 2. Então, vamos subtrair 7 duas vezes, será menos 31 menos 14, o que é igual a menos 45. O que vemos? O que está a acontecer aqui? Começamos em menos 31 e depois vamos subtraindo, vamos subtraindo 7. Continuamos a subtrair a isso 7. De facto, subtraímos 7 menos uma vez do que o termo. Subtraímos 7 menos uma vez do que a ordem do termo com que estamos a lidar. Se estivermos a lidar com o terceiro termo, subtraímos 7 duas vezes. Se estivermos a lidar com o segundo termo, subtraímos 7 uma vez. Isto é muito engraçado, mas o que eu quero que façam agora é que parem o vídeo e vejam se conseguem definir esta mesma progressão. Então, a progressão aqui é começar em menos 31 e continuar a subtrair 7. Então, menos 38 menos 45, o próximo será menos 52 e continuamos assim em diante. Continuamos a subtrair 7. Conseguimos definir esta sucessão por recorrência? Por que não experimentam? Ora bem, vamos tentar defini-la por recorrência. Vamos chamar-lhe G de N. Então, G de N. Em alguns casos, definir uma progressão por recorrência é mais fácil, porque podem dizer, ok, reparem, o primeiro termo, quando N é igual a 1, se N é igual a 1, deixem-me escrever isto, se N é igual a 1, se N é igual a 1, quanto será G de N? Será menos 31. Menos 31. E se N? Se N é maior do que 1 e é um número inteiro. Então, vamos definir para todos os inteiros positivos. E número inteiro será apenas o termo anterior, então, G de N menos 1 menos 7. Menos 7. Estamos a dizer que, se pegarmos num termo arbitrário, apenas temos de olhar para o termo anterior e depois subtrair. E depois subtrair 7. Tudo funciona perfeitamente, porque continuamos a olhar para os termos anteriores, para os termos anteriores, até alcançarmos o caso base, que é quando N é igual a 1. E conseguimos construir tudo a partir daí. Obtemos exatamente a mesma progressão. Vamos fazer outro exemplo, mas este agora vai ser ao contrário. Aqui temos uma progressão definida por recorrência e pretendo criar uma função que define a progressão de forma explícita. Vamos pensar sobre isto. Uma forma de pensar nisto, nesta progressão, quando N é igual a 1, ela começa em 9,6. E depois, cada termo corresponde ao termo anterior, menos 0,1. O segundo termo será o termo anterior, menos 0,1. Então, será 9,5. Depois, vamos para 9,4. Depois, vamos para 9,3. E podíamos continuar e continuar e continuar. Se quiséssemos, poderíamos fazer aqui uma pequena tabela e poderíamos dizer, isto é N, isto é H de N. E depois vemos que, quando N é igual a 1, H de N é 9,6. Quando N é igual a 2, estamos agora neste caso aqui, será H de 2 menos 1, então será H de 1 menos 0,1. Será apenas isto, menos 0,1, o que é igual a 9,5. Quando H é 3, será H de 2, H de 2 menos 0,1. Menos 0,1, H de 2 está aqui. Subtraímos um décimo e obtemos 9,4. Exatamente o que tínhamos aqui. Vamos agora ver se podemos parar o vídeo e definir isto. Criar uma função que construa ou defina esta progressão aritmética explicitamente. Aqui estava definida por recorrência. Queremos defini-la explicitamente. Então, vamos simplesmente chamar-lhe, não sei, vamos... Vamos simplesmente chamar-lhe F de N. Podemos dizer, será 9,6, mas vamos subtrair. Vamos subtrair 0,1 um determinado número de vezes, dependendo de que termo estamos a falar. Vamos subtrair 0,1, mas quantas vezes o vamos subtrair como uma função de N? Vamos ver. Se estivermos a falar do primeiro termo, subtraímos 0 vezes. O segundo termo, subtraímos 1 vez. O terceiro termo, subtraímos 2 vezes. O quarto termo, subtraímos 3 vezes. Qualquer que seja o termo que estejamos a falar, subtraímos a ordem desse termo, menos 1 vezes. Se estivermos a falar do termo de ordem N, subtraímos este valor, N menos 1, vezes. E podem verificar que isto funciona. Quando N é igual a 1, este termo aqui vai ser 0, então tudo isto será 0. Obtemos 9,6. Quando N é igual a 2, 2 menos 1, subtraímos 0,1 uma vez. 9,6 menos 0,1 é 9,5. E podíamos continuar a fazer isto. Podíamos fazer uma tabela para avaliar isto se quiséssemos. Aqui, a chave é que estamos a começar em 9,6 e estamos a subtrair 0,1 menos uma vez do que o termo que estamos a referir. Se estivermos a olhar para um N igual a... Isto é N é igual a 4. Bom, vamos subtrair 0,1 três vezes. E veem isso aqui. Subtraímos 0,1 uma vez. Subtraímos 0,1 duas vezes. Subtraímos 0,1 três vezes. Mensickiay 1,2 três vezes 10,3 Hers. Também o uso de nessa 40, 3ertemente. Todos nós somos 0,163. 都acen morrindo ou 10,3 우� eldest. Seرك jud$25.